A comunidade curda de Paris juntou-se esta quarta-feira para uma marcha branca de homenagem às três ativistas do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, mortas na capital francesa há 10 anos. Três mulheres abatidas com uma bala na cabeça na noite de 9 para 10 de janeiro de 2013. A investigação das autoridades francesas apontou então para um possível envolvimento de agentes turcos no assassinato, mas o único detido acabou por morrer na prisão antes de ser julgado. A marcha realiza-se numa altura em que está ainda bem fresca a memória dos três curdos assassinados também em Paris no passado dia 23 de dezembro e que foram também lembrados esta quarta-feira. Apesar das acusações da comunidade curda que voltou a apontar o dedo à Turquia, desta vez as autoridades francesas não estabeleceram nenhuma ligação à Ankara. O homicídio foi cometido por um cidadão francês assumidamente racista e que já confessou o crime. O homicídio foi cometido por um cidadão francês. O homicídio foi cometido por um cidadão francês. O homicídio foi cometido por um cidadão francês.